Primeiro que me aparecesse, eu beijava, viu? Ai, sério, amigo, o negócio tá feio, viu? Precisava de os abafar. Vou desligar, meu ônibus daqui a pouco tá rindo. Olha isso aí, olha isso aí. Tá, beijo. Você tava aqui ouvindo minha conversa, não tava? Fala a verdade. Tava só de ouvido, né? Eu queria tanto dar um beijo agora, acho que tá faltando um homem. Sabe? Eu queria dar um beijo em alguém, sabe? Bem bolada, né? Você acha? Tô olhando aqui, né? Só tem você, assim, de mais legalzinho, assim, com... Fecha os olhos, é que eu sou tímida, tem que ser com os olhos fechados. Ah, é? Tá legal. Bicão, vai. Isso, bicão. Deixa eu ver pra quem vai te beijar. Fala sério, você achou que eu vou te beijar, né? Você não queria um beijinho, vovão? Toma vergonha na sua cara, rapaz. Você não queria um beijinho? Você não queria um beijinho? Pô, tadinho. Você não queria um beijinho? Você não queria um beijinho? Sério, amiga. Vamos rir no João Cléber Show. Eu tô jogando um homem nesse mundo, não é verdade? Você sabe que eu gosto de homem maduro, né? E esse aqui é negão, hein? Tem pegada. Deve ter. Ah, deve. Que isso, meu! Tava prestando atenção na minha conversa, né? Você me daria um beijo agora, agora, aqui, nesse lugar? Tô bem. Sério? Deixa os olhinhos. Isso, eu gosto de segurar no ombro. Levanta a cabeça e faz um biquinho bem bonitinho pra mim. Isso, biquinho. Levanta mais a cabeça pra mim, faz um bicão. Vai, isso. Ah, um beijo aí, ó. Aê, toma seu beijo. Aqui, tá procurando o quê?